Tá preparado hoje? Vambora! Puxel! Precisa daí, abraço lá! Acabei de fazer uma das 100, dá pra ver? Ah, cinista! Já falei de novo! Vamo! Vamo treinar, o treino tá muito bom, tá cheio a casa hoje! Temos aqui, Pedrada, nosso garoto voador. Temos aqui a Adriana, irmã de Pedrinho. Irmã mais nova! Irmã mais nova de Pedrinho. E temos aqui a minha Nubi. Eu costumo treinar todos os dias, pelo menos segunda a sexta. E aí eu vou intervalando, se eu for velejar ou não. E aí se eu velejar eu fico mais na água, treino menos, faço mais mobilidade. E aí Essa é a primeira volta, um minuto e meio só, tá? São três movimentos. Tatuzinho três vezes. Agachamento livre seis vezes. E bike doze vezes. Até bater um minuto e meio. Eu marco o tempo, Grazieve. Pela felicidade, sete da manhã segurando o telefone. E aí pode, entendeu? É trabalho, coisa boa, né? Larga o telefone, cacete! Prepara! Primeiro exercício, perna direita em cima. Eu vou te apoiar sempre no ombro da perna que tá ancorada aqui, ó. Então a perna direita vai ficar sempre em cima. A gente vai subir e vai descer seis vezes. Sexta-feira, já é um dia que muita gente não treina. É a segunda aula do dia, sete da manhã do Brasil. Duzentos alunos treinando em casa ao vivo. Fora a galera que tá na aula gravada fazendo também. E é o seguinte. Já, já, a gente começa a transição pro aí. Levanta, amigo! Levanta! Tá fácil hoje. Jamais! Nunca, tá! Aê, velha! Vambora, arrumou o objetivo! Ah, garrafinha pente na mão? Sim! Tá aí a palma do tempo! Esquece, tá fora! Sim! Normalmente meus treinos é bem funcional mesmo. Você pode! Vai acabar aparecendo tudo! E é... É isso aqui, ó. Suar. Pô, tá com gás lá em cima. Porque são... Muitas horas dentro da água, então... Mas vai de batalha muito bom. E forte, né, também. Essa é a hora... Como é que tá o Adriano? Que o filho chora e a mãe não beija. Acho que... No caso ela tá dentro. Pronto, acaba. É. Essa é a hora que o filho chora e a mãe não beija. Às vezes que tem aquele... Ah, não, mãe não. A irmã vai calma. Levanta. 3, 2, 1. Levanta. Agacha. 1. A segunda são 2. 2. Na terceira são 3. Levanta. 3, 2, 1. Cai pra direita. Estresse. Cai pra esquerda. 2, 1. Joga a boca, nunca vai. 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 Vai do Steve. Vamos subir a naixa. Vai. Steve. Ah... Aê, Thaís. Cacete. Bota a Thaís lá pra gente ver. Deixa eu ver Thaís. Olha lá. Garrou e o abaciante foi, tá? Garrou e o abaciante foi. ... E a família dança! E a família dança! E a família dança! Pega! 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 Carute pega a gente! Galera! Oito horas! Aula pelo mais um pouco de hoje! Obrigado pelo carinho! Dedicação máxima aqui, sexta-feira comecei já cansado, mas já tô com fio! O Teono, como é que foi a suadeira aí? É isso, normal! Como é que sai do treino? Encharcado! Cadê? Tem jeito! Qual é a parte que você mais gosta do treino? Vou na cama! Esse dia tá lá de uma aula assim, energia pura! Fez minha sexta-feira, enfim, tô pronta pra um final de semana por muito alto astral! Tchau! 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 Tchau!